O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, na unidade do Espírito Santo. Amém. A RU apresenta A Palavra de Deus para hoje Comentário do Evangelho do dia Com Dom Jacinto Bergman, arcebispo metropolitano Celebramos hoje a memória de Santo Estevão Que foi um dos sete diáconos escolhidos pelos apóstolos Para o serviço às primeiras comunidades cristãs Foi o primeiro dos mártires cristãos Iniciando e tornando reais as palavras de Jesus Que se encontram no Evangelho de hoje Quais são essas palavras de Jesus? Eilas Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Cuidado com os homens Porque eles vos entregarão aos tribunais E vos aceitarão nas suas sinagogas Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa Para dar testemunho diante deles e das nações Quando vos entregarem Não fiqueis preocupados em como falar e o que dizer Então, naquele momento Vos será indicado o que deveis dizer Com efeito Não sereis vós que havereis de falar Mas sim o espírito de vosso pai Que falará através de vós O irmão entregará a morte o próprio irmão O pai entregará o filho Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome Mas quem perseverar até o fim Esse será salvo Santo Estevão Rogai por nós